Refletindo sobre a necessidade da gente cuidar dos adoecimentos existenciais que aconteceram durante pós-pandemia. Uma das coisas que eu tenho como maior preocupação, inclusive quando acontecem sofrimentos existenciais intensos, é que a gente possa, primeiro, incentivar para que as pessoas procurem ajuda. Procurem ajuda psicológica, psiquiátrica, procurem ajuda que façam com que elas se sintam importantes o suficiente para que não abram mão das suas existências. Uma das maiores também preocupações que eu tive durante esse período de pandemia foi que as pessoas pudessem ficar desesperançosas no sentido que eles não conseguiriam lidar com o desconhecido. Conseguimos lidar. E a nossa história conta durante esses meses que foi possível a gente driblar o desconhecido e se reinventar e tentar outras formas. Então eu peço para que você acredite que toda a situação é efêmera e que a efemeridade das situações garante que a gente não tenha a enfermidade da nossa alma.